Como vocês sabem, a paixão pela gastronomia já uniu muitos casais que vivem belas histórias de amor. Em homenagem ao Dia dos Namorados, a gente foi descobrir como alguns chefes de cozinha se conheceram, se uniram através da culinária e partilham a vida na cozinha e fora dela. Daniel, bom dia! Para muita gente, a conquista do coração passa pelo estômago. Gente gulosa que nem eu. E eu justamente vim conhecer a história de um casal que se reuniu através do amor pela gastronomia. Eu sou Gustavo Rigueiral, cozinheiro, 29 anos. Bom, eu sou a Larissa, sou jornalista, sou uma cozinheira amadora, gosto de cozinhar na minha casa, para a minha família, para as pessoas que eu amo. E eu conheci o Gustavo por causa desse meu amor pela comida, pelo fogão. Nosso primeiro encontro foi comer uma feijoada, foi uma coisa bem diferente. Feijoada é uma paixão dos dois, assim, eu adoro. E os nossos encontros eram sempre em volta de comida. Então, onde a gente ia comer uma feijoada, onde a gente ia comer uma coxinha, quem poderia cozinhar na casa do outro no final de semana. E a história evoluiu. Aí a gente foi morar junto, adotamos gatos e... Desde então a gente vive de comer e cozinhar um para o outro e trabalhar também com isso. Os nossos trabalhos, a gente vive muito em torno da comida. E foi assim que começou a história de vocês, de os amigos falavam, nossa, que bolinho gostoso, a gente vai fazer para vender. E aí, criou esse restaurante ambulante, itinerante? Mais ou menos, né? O Gustavo já trabalha com um evento, ele tem um catering, ele faz evento na casa das pessoas. E, em conta partida, a gente em casa, a gente sempre recebeu os amigos. Os amigos vivem indo comer lá em casa. A gente começou, eu pensei, transformar isso. Olha, já saiu para você. Olha que maravilha. A gente pode perguntar. Pode mesmo? Pode, não tá, tio. Eu vou é queimar meu dedo, né? A gente começou a transformar isso. Tá super quente, cuidado. Transformar isso. Ah, ele parou pela entrevista para comer. Desculpa. A gente começou a transformar isso. Começou a transformar o negócio. Um dia a gente saiu para tomar um drink, tipo um sábado, meia-noite. E a gente inventou o jantar secreto num... Num bar assim, conversando. Num tomando um drink. A gente decidiu fazer. Deu 11 guardanapos a ideia. Até hoje eu ainda tenho eles. Para escrever um guardanapo do bar, a ideia. E a ideia é o quê? Montar um restaurante num lugar que ninguém sabe, com um cardápio que ninguém sabe, todas as noites de um jeito diferente. Convidando pessoas e convidando elas para se sentar na mesma mesa. Todas elas têm uma casa coletiva. Então, você ainda tem que interagir com pessoas que você não conhece. Exatamente. Você vai... É um risco. O jantar secreto você vai comer num lugar que você não sabe onde é. Uma comida que você não sabe o que é. Com pessoas que você não conhece. Hoje a gente está aqui na Casa Selva, que é um espaço na Vila Mariana super legal. Que são parceiros nossos. A gente vai fazer no jardim deles. Então, a gente está esperando 20 pessoas. É muita gente, né? A experiência de vocês de trabalharem juntos, como é que é? Porque a gastronomia é unil. Vocês se amam. Mas o dia a dia, o pega pra capar, deve... É difícil. É difícil porque, assim, todo casão, os casais convencionais, ele vai cada um para o seu trabalho, se encontra... No final do dia. No final do dia. E tá... Com outras histórias, né? Com outras histórias. Fala mal do chefe, não tem problema. A gente tem que brigar para não... Se cuidar para não acordar falando de... De trabalho. Ou 11 horas da noite falando de trabalho. Não, não é falar. É jogar um pepino na hora da relação que você vai para ter, né? Tem que ter um momento de casa, né? Tem que ter um momento de folga, tem que ter um momento de trabalho fora. Tanto que, no começo, a gente tinha um pouco de dificuldade, assim. Mas hoje, como a gente acorda junto, toma café junto, almoça junto, janta junto, trabalha... O meu escritório é dois metros de distância do dela, é porta com porta. Então a gente trabalha no computador, mas cada um vai na mesa do outro ver o que tá fazendo. Tem ideia, vai dar livro, volta. Então no começo é uma coisa mais difícil, mas depois você vai desenvolvendo, você ganha uma maturidade, você vai falando das coisas de trabalho, mas tá raro aqui, o trabalho não existe. Embora, a pessoa existe. É mais difícil para a mulher? Olha, ele tem uma experiência de cozinha que eu não tenho. Então, assim, às vezes na cozinha ele fala bravo. Já é que o vizinho gosta de falar bravo, né? Gosta, 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 gosta de dar uns xiliquinhos. Mas ele tem faca, né? Então é melhor te deixar, né? Exato. Eu fico, no começo eu ficava chateada, agora eu saio de perto e deixo, eu falo, ah, tá estressado, eu não fico ali, mas a gente tem que ser parado, você tem que separar as coisas para poder sobreviver, senão o relacionamento acaba indo para as cucuias. São duas coisas separadas, trabalho e relacionamento. Perfeito. Tem que dar uma separada. Homem tem mais facilidade, acho que, de separar tudo. A gente junta tudo um pouco no sentimento. Homem não mistura as coisas, é... Cada coisa no seu compartimento, né? Não tem essa coisa de achar que é pessoal, ah, ah, é... É só trabalho. É um clichê, mas eu acho que isso pesa, assim, isso dá uma pesada no homem ser mais... E a mulher é mais emocional, então às vezes você fala de um jeito que não tem um restaurante tão legal, então você vai lá, fala de um jeito mais carinhoso, fala de um jeito que você sabe que a pessoa vai compreender melhor ou vai absorver melhor o que você está falando, e aí é uma troca. Acho que o bom segredo é gratidão e perdão, né? E respeito. Exatamente. Você está sempre... E respeito, eu acho que é acima de tudo, porque se não tiver respeito... Se não tiver respeito, você não frita nem a coxinha junto. A comida nos uniu, a comida está muito dentro da nossa relação. É o jeito até que a gente demonstra amor. O Gustavo, quando ele quer me agradar, ele faz a comida que eu mais amo, que é arroz, feijão, carne moída. Comida é abraço por dentro, né? Em vez de ser um abraço gostoso por fora, é um abraço gostoso por dentro, assim. Cozinhar é um modo de amar os outros, porque a comida é uma coisa que interfere em tudo, assim. Você cozinhar para alguém é um ato de muita intimidade, porque você está nutrindo a pessoa, você está alimentando, você está despertando sensações. Eu me sinto a pessoa mais sortuda do mundo, porque eu faço o que eu amo. Nunca imaginei fazer alguma coisa na minha vida. A partir dos 14 anos, eu queria cozinhar já. E nunca pensei em fazer outra coisa. Eu me sinto feliz porque eu tenho uma mulher que eu amo, uma mulher que me ama também em casa, que cozinha de uma maneira esprenderosa, maravilhosa. E que divide essa paixão comigo, que é cozinhar e que é amar a comida, e que é amar receber os outros em casa. Eu não poderia ser um homem mais feliz e imaginar uma vida melhor do que eu tenho. E aí? E aí? Vem cá. É que a gente nunca tem dia dos namorados, então... Você me deu um presente? Uma surpresinha, uma comidinha para você. Posso comer agora ou depois? Pode comer agora. Uma surpresinha, uma comidinha para voltar, rodar de branco no altar. Quem vai sorrir, quem vai chorar? Ave Maria, sei que há uma história para contar. Domingão, na praia, no sol.